Ah, The Game Awards, todo ano, né, sempre a gente tem, ah, jogo X deveria entrar, jogo Y não deveria entrar, e este ano, né, tá pior, pelo fato de que esse ano é um ano bem complicado, porque é um ano recheado de lançamentos incríveis, e a gente tá cheio de polêmicas aqui, uma delas é de um jogo que está a princípio numa categoria errada, e a gente vai conversar sobre isso aqui, e a gente vai conversar também sobre Starfield, Hogwarts Legacy, e os jogos que entraram e deixaram de entrar, e eu vou dar a minha opinião sobre isso aqui, então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, e vambora pro vídeo. Bem, antes de mais nada, eu gosto de falar que o The Game Awards é um negócio assim, pra gente brincar, torcer ali pro joguinho que você gosta e tal, não é algo que a gente deva levar tão a sério, claro, eu sei que ele é importante pra muitos jogos, porque na questão de divulgação, é um maior evento hoje em dia de jogos, Então, do ponto de vista, sei lá, de um estúdio bem pequeno, pô, é muito bacana, por exemplo, os jogos que aparecem sendo nomeados na lista de índices do ano, pô, é legal, cara, é um estúdio que conseguiu uma divulgação do trabalho deles, eu tenho certeza que muitos desses jogos, muita gente não jogou, inclusive eu, tem índices ali que eu vou jogar, que eu conheci até pelo The Game Awards, tá, tem até um jogo brasileiro que entrou ali no jogo de luta que eu vou jogar, que eu não sabia nem que era BR, por exemplo, porque eu sou muito fora dos jogos de luta, é uma divulgação bacana pra estúdios pequenos, né, Agora, pô, pro Spider-Man, pro Zelda, pô, a internet inteira conhece esses jogos, bobear, até sua avó conhece esses jogos, então já não é algo tão absurdo assim, né, então ainda assim é legal, porque é reconhecimento, né, às vezes aquele jogo que nunca ganhou um gote, um estúdio que vem fazendo um bom trabalho há um tempo, pô, você tem tipo a Lara aí que pode ganhar o gote agora, que vem feito ótimos trabalhos com o Divinity, a Divinity 2, e agora vai recebendo aquele reconhecimento do Baldus, é bacana também, né, Mas eu gosto de deixar frisado que, cara, o gote é uma parada pra você brincar, toda assim, ah, o jogo X não entrou, putz, precisa fazer aquele complô, xingar, enfim, né, a galera leva mais a sério do que eu acho que deveria levar, mas enfim, essa aqui é pelo menos a minha opinião, mas a gente tem uma parada, algumas coisas ali meio polêmicas acontecendo, o primeiro está relacionado a um jogo que está concorrendo a lista de melhores indies, Ah, de melhor indie, né, no The Game Awards, que é o Dave the Diver, esse jogo ali é um jogo que se explora ali, o fundo do mar e tal, eu não joguei, tá, Dave the Diver, eu tinha ouvido falar e tal, só que aí, tipo, o The Game Awards tomou um fact check lá no, na outra rede, lá do Passarito, que agora é um X, né, é, tomou um fact check falando que o Dave the Diver, ele não é um jogo considerado indie, ele não poderia estar na categoria de indie, porque ele é subsidiário da Nexon, que é uma empresa sul-coreana com valor estimado, olha, de 274 bilhões de ienes, é muita grande, não sei quanto que é, mas é muita grande, acho que são 27 bilhões de dólares se converter, posso estar errado aí, acho que é isso, se não me engano, acho que é tipo 10% do dólar, alguma coisinha a conversão pra ienes, mas enfim, e aparentemente tem uma entrevista aqui em coreano que eu acabei nem lendo, nem traduzindo, que às vezes tem muita ajudação, que o vice-presidente da companhia falou que Dave the Diver pode parecer indie, mas ele não é necessariamente, eu não sei se isso aqui é verdade, tá, mas, aí, cria aquela discussão, porque, pô, o Dave the Diver, ele é mais ou menos parecido se a gente fosse considerar o Child of Light como um jogo indie, mas ele é da Ubisoft, mano, se consideraria um Child of Light como um indie, ele tem aparência? Tem, consideraria? Complicado, é complicado, né, então eu entendo a galera que tá reclamando o David Diver, ele apareceu também no Joystick Game Awards como um jogo indie, ele está concorrendo na categoria de jogo indie, tá, porque ele foi feito por uma empresa muito rica, mas, mas e mas, vamos lá, deixa eu dar minha opinião a respeito sobre isso, Eu acho, eu pelo menos comecei a considerar se um jogo é indie ou deve ser tratado como indie com base no valor dele, o jogo pode ter sido desenvolvido por 3 pessoas, os caras lançaram por 60 dólares, eu vou tratar esse jogo como AAA, porque ele tem preço de AAA e ele tá concorrendo nos preços de jogos com equipes gigantes, então se o jogo custou 60 dólares, ele pra mim é AAA, o estúdio pode ser independente? Mas ele é AAA, é o que eu considero pelo menos, tá, então por exemplo, se a gente fosse parar pra pensar, pra entrar na categoria de jogos indie, a gente poderia colocar o Baldur's Gate 3 aqui, a Larian é um estúdio independente, ela mesmo publica, ela mesmo desenvolve os seus jogos, ela não é comprada, ela não é subsidiada de nada, a Larian poderia, a gente poderia colocar o Baldur's Gate 3 aqui, seria justo com os outros indie? Não, porque Baldur's Gate é feito com um orçamento bem alto e, né, pra pagar esse orçamento bem alto do desenvolvimento, o jogo custa 60 dólares, é por isso que os jogos custam 60, 70 dólares, porque AAA são jogos que na teoria, eles tiveram muito mais equipe, muito mais gente trabalhando e a justificativa de cobrar mais cara no final, é isso, pra pagar esse alto custo de desenvolvimento. Aí agora a gente pega um David the Diver, que custa 20 doletas esse jogo, você acha que por mais que ele seja subsidiário da Nexon, ele teve toda uma equipe movimentada de padrão AAA, pra poder vender a 20 dólares? Não, e é óbvio que também não seria, pô, se os caras vão falar, vamos colocar um orçamento de AAA só pro jogo aparecer no The Game Awards, é óbvio que também isso não houve por trás, né, então eu acho que não tem problema, né, porque o jogo custa 20 dólares. Se o Office Tax, por exemplo, ele custa 40 dólares, né, 40, acho que aqui tá pra ser 34 dólares pra mim, mas eu não sei se ele tá em promoção, eu tô conferindo aqui, eu acho que ele não é nem 40, eu acho que ele saiu por 34 dólares mesmo, tá, porque na Steam e no Playstation tá esse valor, 34, tá, 34 dólares aí, não aparece, não aparenta ser desconto não, então eu acho que ele saiu por essa faixa de preço. Então, né, a gente tem jogos aí que, pô, foram cobrados um valor mais baixo do jogo ali de AAA, que é 60, 70 dólares, né, então eu acho que pra mim o que tem que ser considerado indie é isso, tá, jogos que tem um preço de indie, 40 dólares menos, eu acho, que é o valor base de indies aí, calor da descrita, né, é, então, assim, mas a minha opinião é essa, então, assim, é, tecnicamente, é um estúdio indie, David the Diver, não, mas ele teve um orçamento muito mais baixo do que qualquer AAA, por causa que eles não seriam malucos de colocar um orçamento de um jogo AAA e vender isso aqui por 20 dólares, eles iriam vender por muito mais, né, então, eu acho que cabe, dá pra encaixar o David the Diver aqui, tudo bem, poderia colocar outros jogos, eu até descobri, eu não sabia, cara, que o Chain and Echoes, ele poderia competir este ano, se não, eu teria falado muito mais dele aqui, porque o Chain and Echoes, ele lançou 8 de dezembro, eu tinha me esquecido desse detalhe, e, cara, o Chain and Echoes é um RPG absolutamente bom, e ele concorre muito com o Sea of Stars, cara, ele bate de frente com o Sea of Stars, eu preciso zerar o Sea of Stars, mas eu vejo a gente falar que o Chain and Echoes é melhor que o Sea of Stars, o único problema dele é que ele não tem português do Brasil, cara, isso é bem triste, mas, cara, se você se conhece inglês, joguem Chain and Echoes, é um jogo muito legal, eu pratiquei esse jogo, é muito bom, tá, ele poderia entrar aqui, talvez, no lugar do David the Diver, sei lá, mas, enfim, poderia, não poderia, isso daí, infelizmente, é uma discussão, então, essa aqui é a questão do Indie the Diver aí, acho que pode colocar ele aqui, não tem problema nenhum, por causa do preço do jogo, tá, e vamos agora para a reclamação da galera, né, a galera tá reclamando, tá, tá bolado, DigmaWads, putz, DigmaWads colocou esse jogo e não colocou o meu jogo, a gente tem que reclamar que, pô, vacilo, não colocaram Lies of P, Lies of P entrar na lista do GOT, não ia rolar, gente, vocês tinham esperança disso, eu achei legal, ele aparecia em uma categoria ali, mas vocês tinham esperança de que esse jogo ia entrar na lista de GOT, não ia, velho, não ia, mas eu vi, é legal, mas também não é, pô, pelo amor de Deus, né, e aí, né, a gente teve aqui as categorias dos jogos do DigmaWads, é, os jogos ali que foram escolhidos, e a gente tem a galera reclamando muito, principalmente pelo fato de que a gente não tem o Starfield aparecendo aqui, e muita gente queria ver o Starfield, tá falando que, pô, o Starfield não entrou, comprou, blá, 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 e outra parte das pessoas reclamando da adição do Resident Evil 4 Remake, que é um remake que está concorrendo a game do ano, tá, e, enfim, vamos lá, primeiro, Resident Evil 4 deveria estar aqui, eu acho que poderiam colocar outro jogo no lugar do Resident Evil 4, eu amei Resident Evil 4, velho, putz, eu, foi o jogo que eu mais verei esse ano, cara, olha que louco, joguei muito Resident Evil 4, muito bom, muito bom mesmo, agora, ele é um remake, ele tem suas diferenças em relação ao original, mas são bem poucas, ele mantém a mesma essência, não é um Final Fantasy 7 ali, que muda tudo, que talvez se justificaria, porque é basicamente um jogo novo, mas o 4 não, então eu acho que esse ano, pô, pouco espaço, cara, tirava o 4, colocava outro jogo, poderia ser um Hi-Fi Rush, que eu ouvi muita gente falar, pô, o Hi-Fi Rush podia entrar aqui, poderia, para entrar naquela cota de joguinhos menores, o Hi-Fi Rush também, eu não sei se eu poderia considerar ele indie, porque eu acho que ele é barato também, mas ele poderia entrar nessa cota indie, talvez, Final Fantasy 16, ou o próprio Starfield poderia entrar, talvez eu colocaria o Hi-Fi Rush, ou Starfield, porque já teria Marvel's Spider-Man ali, então aí seria algo mais equilibrado, a gente tem um da Sony, a gente tem um da Microsoft, que fez um certo sucesso, e a gente teria ali os outros jogos, tá, mas eu acho que sim, eu entendo, essa galera que tá falando de Resident Evil 4, daria pra tirar ele esse ano, porque é um remakezão, ele já não vai ganhar mesmo, né, então poderia dar atenção para os lançamentos, eu acho que seria mais interessante, se fosse um outro ano, com menos competição, beleza, tranquilo, né, mas, é, assim, Starfield deveria entrar? Poderia entrar também, eu não vejo nenhum problema, mas eu não acho que, pô, os caras são ista, por causa disso, não, porque, por exemplo, a gente não teve Final Fantasy 16 aqui entrando, e o Final Fantasy 16, pra mim, ele é um jogo que também tem bastante probleminha, assim como o Starfield teve, eles dividiram públicos em relação a problemas, né, então, embora o Final Fantasy apareceu em mais categorias, né, o Starfield poderia, talvez, aparecer em mais categorias, mas, eu, as Fierce, eu falei, pô, beleza, o Final Fantasy 16 não entrou, beleza, o Starfield também não entrar, porque eu acho que eles eram jogos bem, ali, competidores em questão de pontos positivos e negativos, tá, eu vou tentar explicar um pouquinho mais depois, só que se você for ver na lista aqui, é, o Marvel Spider-Man 2 e o Resident Evil 4 são os mais fracos, e que seriam jogos que, talvez, poderiam ser substituídos, tá, mas o Marvel Spider-Man, por exemplo, ele é um jogo que tem menos defeito, se você for pegar do Final Fantasy, eu acho que o Final Fantasy tem mais contras, do que o Spider-Man tem contras, no máximo que eu vejo mais, a galera reclamar do Spider-Man é da história, ali, que teve as polêmicas da história e tal, mas, no geral, se você tirasse a história, vamos supor que fosse uma história diferente, ali, que a galera não ficar chateada, esse jogo aqui seria um jogo com poucos problemas, poucos contras, né, agora, a gente vai pegar o Final Fantasy 16, o Final Fantasy 16 tinha sérios problemas na exploração, as sidequests, a grande maioria eram pífias, o combate do jogo era legal, a história era boa, mas tinha problemas de ritmo de história, tinha alguns problemas de personagens, ali, enfim, Final Fantasy 16 tem bastantes contras, Starfield também tem seus contras, bastantes contras, a exploração, embora eu gostei bastante do Starfield e do Final Fantasy 16, também eu gostei desses jogos, mas Starfield tinha aqueles problemas até que a gente trouxe no canal, a exploração do Starfield não é boa, ficou ruim a exploração dos planetas, o jogo é datado em questão de loads, expressões faciais, o jogo também tem contras, então, são dois jogos que tem contras ali, expressivos, que até dividem um pouco o público, e ambos não entraram, então eu achei, assim, falei, beleza, mano, beleza, né, mas, sei lá, qual que eu acho que seria a melhor forma aqui, né, assim, é um evento esportivo, de brincadeira e tal, né, do meu ponto de vista, eu acho que o ideal seria, nos próximos eventos, eles aumentarem esse número, 8 ou 10, faz igual o joystick, maluco, o joystick que os caras colocaram, eu tinha até aqui aberto, mas eu já fecheava, os caras colocaram Lords of the Fallen, com caras que foram uns 12 jogos que apareciam na lista de concorrência, mano, esses jogos vão ganhar? Todo mundo sabe que não, dessa lista aqui, mano, é Baldur's Gate e Zelda, mano, todo mundo sabe disso, mas é um legal reconhecimento, aumenta essa lista aí, só do Game of the Year mesmo, taca 8 ali, aí você podia adicionar mais 2, ou colocava T10, mano, que aí você adiciona Hi-Fi Rush, você adiciona Sea of Stars, você adiciona Final Fantasy, você adiciona Starfield, e todo mundo ficava ali, beleza, meu joguinho tá ali, não vai ganhar, mas tá ali, né, eu acho que seria o ideal, né, que a gente precisa ficar brigando, e a gente começa a ver, que, eu acho que isso é importante perceber, porque o The Game of the Year, a gente começa a ver que é um negócio mais, realmente, pra gente se divertir, em anos que a gente tem, tanto jogo bom, a gente começa a ver que vários jogos ficam de fora, porque não tem espaço, pra todo mundo, tá, e aí, tentei esse negócio, porque o Trinity Echoes não apareceu, eu vi muita gente falar do próprio Octopath Traveler, que fala que tá muito bom, é, Hogwarts Legacy, cara, Hogwarts Legacy não apareceu em uma categoria, e, cara, o Hogwarts Legacy, eu, eu entendo, porque, é o que eu falei, muito jogo bom esse ano, e o Hogwarts Legacy, ele é um jogo que chama muita atenção pela temática, mas, o Hogwarts Legacy não é um jogão, cara, eu, eu comentei isso aqui, muita gente que me criticou até na época, mas, o Hogwarts Legacy, se você tirar a skin, Hogwarts, a skin, a skin, é, Harry Potter ali, ele é um jogo, full basicão, ele é um jogo que, se não fosse Hogwarts, se não fosse Harry Potter, fosse, sei lá, um jogo sobre magias, uma IP aleatória, que não pertence a ninguém e tal, ninguém lembraria, esse jogo floparia, provavelmente, porque é um jogo muito básico, né, assim como o Assassin's Creed aqui, por exemplo, o que saiu agora, não entrou, porque também é um jogo muito básico, que já, já está acostumado, né, a temática é boa, é, mas, não é nada incrível, assim, então assim, não tinha espaço realmente para o Hogwarts Legacy, eu não achei nada injusto ele não aparecer, talvez poderiam colocar numa categoria, para uma menção rosa, poderia, mas, e aí, e aí, vai o que, né, então, assim, o The Game of Odds é isso, né, é um negócio para a gente brincar, para a gente torcer, é legal, torcer, pô, legal, esse ano, pô, muito jogo, eu estou muito legal de ver essa briguinha, saudável, pô, Baldus e Zelda, a gente discute pontos ali, pô, o Baldus tem isso, isso, aquilo, o Zelda repetiu isso, mas, pô, o Zelda também inovou muito naquilo, muita gente falou de Mario Wonder também, e Mario Wonder é excelente, é um jogo que, a cada fase inova, maluco, é uma, uma novidade no jogo, tipo, o cara fala, cada fase nova tem que ter uma coisa diferente, e tem inimigo, é, forma, navegação diferente, Alan Wake 2, absurdo, e aí fica aquela discussão, pô, será que Alan Wake poderia competir, isso que eu acho legal do The Game Awards, eu acho muito legal a galera brincar, competir, ver jogos ali, que talvez a gente não esperava ganhar, ou jogos que a gente esperava, e estava torcendo ganhar também, é isso The Game Awards, tá, eu não, não precisa, eu acho que ter esse estresse todo aí, porque não entrou Starfield, não entrou Final Fantasy, não entrou High Fire Rush, tá, é, acho que faz parte, mas acho que seria legal, nos próximos eventos, eles adicionarem mais números, nos candidatos ali, no pequeno que vem, a gente vai ter uma ressaca, eu acho que não vai ter tanto jogo bom, né, vai ter, pode colocar só GTA ali, se for sair ano que vem, provavelmente vai ser ele que vai levar tudo, mas, vocês entenderam, né, eu acho que é isso daí, o TGA, e é basicamente isso aqui, a minha opinião sobre a galera estressada, com algumas paradas, não precisa, acho que não precisa de, disso daí, né, enfim, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau, tchau. Tchau.